Fala meus inflamados, como estão vocês? Estão bem? E hoje a dúvida é séria, a dúvida é recorrente e ela é proparoxítona. A questão é a seguinte, quando eu vou elaborar uma dieta, é melhor eu contar calorias ou contar macronutrientes? Eu vou dizer o que eu penso e se você concordar, me conta aí nos comentários. Se você discordar, vamos construir um pensamento aí também, você pode interagir. Inclusive a parte de comentários serve para isso. Veja bem, eu vou te devolver essa pergunta com outra pergunta. Se você for viajar daqui até São Paulo, daqui de Curitiba até São Paulo, é melhor você contar quilômetros ou centímetros ou polegadas? Então essa é a pergunta que eu te faço, porque veja bem, você vai fazer a viagem igual, certo? Você pode usar maneiras de se balizar diferente. Assim como alguém pode te falar assim, olha, a minha casa fica na rua tal. O pessoal pode falar, minha casa fica na rua tal depois do mercado tal. Então veja bem, quando eu falo de caloria, quando eu falo de macronutriente, são a mesma coisa. Porque veja, o macronutriente é uma fonte de caloria. Um metro é uma fonte de centímetros, certo? Então a questão aqui é pensar um pouquinho diferente. Não é ir contra, em hipótese alguma, negar que algumas linhas de low carb fazem isso, né? Negam a questão calórica. Não é esse o ponto. O ponto é assim, como que meu corpo processa as calorias que eu ingiro? Pensa comigo, se eu tenho um microbioma saudável, se eu tenho uma microbiota saudável, eu vou processar as calorias diferente de quem não tem uma microbiota saudável. Se eu ingeri 50 gramas de carboidrato de índice glicêmico muito alto, o meu corpo, no longo prazo, vai assimilar isso diferente de 50 gramas de carboidrato de baixo índice glicêmico. Então tudo isso vai impactar de alguma forma ou de outra na minha longevidade, certo? E esse é o ponto que eu quero chegar. Quando falamos então de longevidade, ou seja, não tô aqui falando em bulking e cutting, tô falando de alguém que quer se manter num peso saudável e tocar pra frente esse peso, entende? Tipo, viver. Sabe viver? Fala assim, já me resolvi com meu peso, agora eu vou viver. Eu não vou ficar contando macro a minha vida inteira. Então essa pessoa, pra essa pessoa específica, é mais importante ela avaliar o que? A qualidade do que ela come, que vai esbarrar num outro conceitinho que você já me ouviu falar, tenho certeza absoluta maior, é, me perdi. Que vai cair num outro, num outro, como chama? Num outro conceito que você já me ouviu falar com toda a certeza do mundo, que é o padrão alimentar. Como anda seu padrão alimentar? É um padrão alimentar ocidental, um western, como se fala nos artigos científicos, aquele padrão que você consome muita farinha branca, muito açúcar, muita gordura, muito sal. Ou é um padrão mais mediterrâneo, que você cuida da sua ingestão de azeite de oliva, da sua ingestão de nuts, da sua ingestão de salada e toma um pouquinho de vinho ou suco de uva. Então a gente só tem que pensar nessa... Baixou o Silvio Santos aqui. Você tem que pensar muito nisso, porque veja, a vida ela não vai se resumir em contar calorias, principalmente pro teu paciente que tem outras coisas pra fazer na vida, né? Se você é nutre que tá me ouvindo, então tem paciente que é médico, paciente que é advogado, paciente que é diarista, paciente que é contador, paciente que é psicólogo, paciente que é astronauta, por que não? Então veja, esses pacientes, eles não querem ficar contando calorias, a não ser que o paciente fale pra você, ó, eu quero competir no bodybuilding. Aí você vai ajudar diferente esse paciente, certo? Mas vida real, paciente saudável, você tem que primar muito mais pra qualidade, e eu não tô dizendo pra você não fazer contagem calórica, não contar os macros. Tô falando que essa é uma discussão de segundo... Me perdi de novo. Mas olha só... Tô falando que essa é uma discussão que ela tem que ser um pouco mais aprofundada. Então veja que interessante, se eu fizer um... Pegar aquele mesmo comparativo de quilômetros e centímetros, tá? A mesma quantidade de quilômetros que eu vou levar pra chegar em São Paulo, é a mesma quantidade de centímetros, certo? Beleza. Mas e se eu tiver dois tipos de estradas? E se eu tiver uma estrada muito zoada, esburacada? E se eu tiver uma estrada que vai pra São Paulo também, mas ela é diferente, ela é mais bem cuidada? Então muda completamente o conforto da minha viagem, ou seja, a minha longevidade, entende? Eu vou chegar com as costas muito mais destruída, com o meu carro muito mais destruído, se eu percorrer esses mesmos quilômetros em uma estrada zoada. É isso que eu gostaria que você pensasse, seu ser de luz inflamado. Certo, meus queridos? Então eu espero que eu tenha colocado uma pulguinha atrás da sua orelha, assim como disse Sêneca, ou Sófocles, ou o Péricles do Exalta Samba. Eu tô aqui pra perguntar, não pra responder. Chega, meus queridos! Obrigado pela atenção em vocês. Não esqueçam, vejam se vocês estão inscritos, se inscreva. E lembre-se, comam frutas, comam vegetais. E estamos às ordens. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!